Ai pai, eu tô tão feliz que eu finalmente me converti, voltei pros caminhos de verdade e eu sei que é isso que Deus quer pra mim, sabe? Só que eu tô com medo, pai. Na hora eu senti muito forte a presença de Deus e eu fui na emoção, tenho medo de ter ido na emoção, de ter feito sem pensar e depois eu voltar a ser tudo que eu era antes. Eu não quero. Quero que seja algo de verdade pra sempre, só que eu tô com medo de passar rápido, sabe? Bia, é até bom ter medo. O medo te deixa alerta. Você pode ter certeza que você tá feliz, eu tô feliz e acima de tudo ele lá em cima tá mais feliz ainda. Ele vai te tratar, ele vai tá sempre andando contigo, lado a lado, junto contigo. Ele já tocou no seu coração, não foi emoção, foi ele, foi o Espírito Santo falando com você. Então, continue assim, continue nessa reta e não fique, ah, tô com muito medo. O medo é melhor, vai te deixar mais alerta sobre isso, tá bom? O importante é que Deus está com a gente. Tá bom. Obrigada, viu, pela força. De nada. Oh, não, 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 por favor, eu tenho medo de força. Vitória, vai me chamar pra sair, cara. Oi, Vitória, tudo bem? E aí, gostosa? Tá livre amanhã? Não, não vou tá, amiga, não vou tá. Ai, Bia, qual foi? Olha, tem uma festa, daquelas que você não recusa, tá? Open bar pra mulherada, a gente não precisa pagar nada, só os caras mesmo. Ai, tu vai, leva o Denison, a gente vai fazer um rolezinho, o que que você acha? Amiga, não vai dar pra ir, desculpa, eu tô cheio de compromisso, infelizmente não vai dar. Qual foi, Bia? O que que tá acontecendo? Já tive papel na faculdade, passei comigo, garota, você tá bem? Não, amiga, realmente não vai ter, até aqui agora que eu tenho várias coisas pra fazer, beijo. Eu quero ir, senhor, me ajuda, me ajuda a recusar. Ai, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, mas eu não posso, não posso, não posso, não posso. Força, Beatriz, força. Ai, que bom que você tá viva, eu tava tão preocupada com você, amiga. Vitória, você veio até aqui, é sério? Ai, meu Deus. Claro que eu vim, da última vez que você me recusou um rolê, eu fiquei sabendo uma semana depois que eu tava internada com Covid, eu achei que você tava doente. Vitória, eu não tô doente, eu me converti, Vitória, eu tô nos caminhos de Deus agora. Tá falando sério? Bia, você, eu tô terrível, é a pessoa que eu conheço, bebe pra caraca, fuma, faz um monte de merda, toda hora um rolezinho comigo, agora tu me dizia que se converteu? Gilda, como é que tu não caiu morta na frente da igreja? Vitória, eu não tô achando graça, eu tô falando sério. Vitória, eu tive um encontro com Deus, eu senti a presença de Deus, o mundo espiritual existe, é real, e eu tô vivendo coisas extraordinárias, eu tô apaixonada por Jesus. E eu não vou abrir mão disso, por nada. E eu quero que você experimente disso também. Amiga, você já me pediu pra experimentar muita coisa, agora experimentar Deus é realmente assim, sem condição. Amiga, eu vou fazer uma aposta, de quanto tempo isso vai durar, eu dou dois dias. Vitória, quanto tempo vai durar, eu sinceramente, não tô me importando e não devo satisfação nenhuma a você, porque eu sei que isso é pra minha vida inteira. Agora, Dali, você não vai ficar perdendo muito tempo contigo não, cara. Ô, filha, qual... Caraca, cara. Que... 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 Vamo pro quarto, pra ficar sozinha de lá dentro. Tenho certeza, vamo pro quarto, Vitriz, pra gente ficar sozinha. Denis, eu preciso conversar com você. Eu me converti, há uma semana. E eu tô tentando melhorar, tô tentando mudar, de verdade. Eu tive um encontro com Deus, sabe? E eu tô colocando fé em mim, eu sei que eu consigo. Mas você sabe que quando a gente se converte, a gente não pode ter relação. Tu tá me zoando. Você, Beatriz, a garota mais errada que eu conheço, que gosta de beber, sai pra balada, boate... Você tá falando sério mesmo comigo. Só pode tá brincando, Beatriz. Você tá se ouvindo, Denso? Tá... Ouviu o que você acabou de falar? A gente tá juntas há anos. E você fala assim comigo? Não tá passando credibilidade nenhuma pra mim? É isso mesmo. Zero credibilidade. Ai, Beatriz. Não é possível, não. Tá brincando comigo, eu não tô acreditando, não. Justo você, Beatriz, a garota mais errada. Denso. Então a nossa relação é baseada nisso. Sempre foi baseada nisso. Mas já que você é uma nova Beatriz, fica sozinha. Filha, o que aconteceu que eu te procurou na casa toda? O Denso, tá? O Denso, a Vitória, todo mundo. Tá todo mundo contra mim. Me lembrando tudo que eu era, tudo que eu fazia. E eu tô quase acreditando neles, porque eu não aguento mais. Isso é muito difícil, isso. Muito. Filha, você acalma. Primeiro, se o Denso terminou contigo, se o Denso falou alguma coisa pra você, é porque ele não te amava. Segundo, se a Vitória tá brigando contigo, falando alguma coisa que não é pra falar, é porque ela não é sua amiga. E o mais importante você tá fazendo, você tá negando tudo isso de ruim. Deus tem um propósito pra você, Bia. Pai, mas eu tô com muita vontade de voltar a fazer as coisas que eu fazia, pai. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir continuar isso. Bia, o mais importante você tá negando. Oh, meu Deus. Acalenta o coração dela. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou levantar. Porque é onde o meu Deus quer que eu esteja, Senhor. Nesse momento, pai. Eu peço que o Senhor venha com a Tua força sobre mim, pai. Porque o meu passado fica no passado. E a Tua palavra diz, Senhor, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, Senhor, eu te peço, pai. Não permita que eu desista, Senhor. Não permita, pai. Me ajuda, Senhor. Demônio. Saia de mim. Saia da minha cabeça. Saia do meu ônibus. Saia de mim. Saia dos meus amigos. Saia da minha casa. Porque o meu, o meu ser pertence ao Senhor. E eu não vou desistir. Eu não vou. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Porque é isso que eu vim fazer nessa terra. Eu vim cumprir o que o Senhor quer que eu faça. Eu vim cumprir o que o Senhor quer. Então, por favor, Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu tô sentindo que o Senhor tá aqui. Se o Senhor tá comigo, Deus, obrigada, 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 obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu não vou desistir, pai. Eu não vou. Eu não vou parar. 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 Oi, Bia. É tanto tempo que eu não vejo vocês. Tá bem? Ai, eu tô muito bem. Graças a Deus. Eu tô no ápice da minha vida. Pelo visto, vocês estão juntos, né? Ela não tem essa palaçadinha de ter que esperar até o casamento. Ela sabe que precisa ser de uma vez. Sim, eu, graças a Deus, escolhi viver pra Deus. Mas, enfim, vocês formam um lindo casal. Parabéns, viu? Eu sei. Beijo. E aí, tchau. Tá foda. Ai, que mojento. Tchau. 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 Tchau.